Primeiro torneio do aniversário da cidade O assunto é empreendedorismo Estamos aqui em Pirapora do Bom Jesus no final do evento do ProERD aqui com as crianças que é um trabalho antidrogas de prevenção que a polícia militar faz aqui na cidade e em diversas outras cidades Estamos com a sargento Campanaro e as soldados Viviane e Gilene A gente queria que vocês contassem pra gente um pouco Como é que é dar aula pro ProERD? Muito gratificante As crianças se mostram muito parceiras com a polícia Eles gostam, tiram aquele medo de quando vê a polícia sair correndo que os adultos tem mania de dizer se fizer arte eu vou chamar a polícia Então a gente quebra um pouco isso As crianças se aproximam mais do adulto Há quanto tempo você dá aula no ProERD? 2002, né sargento? 12 anos, uns 12 anos Você ainda encontra com ex-aluninhos pela rua? Não? Já aconteceu? Hoje nós tivemos um aqui que faz parte do Rotarate está com 21 anos, foi aluninho nosso A gente sempre encontra Reconhece, dá um bom retorno A gente vê que funcionou Viviane, e você? Qual é a sua experiência em dar aula pro ProERD? Desde quando? Eu comecei faz dois anos, né? E também estou amando É um trabalho, dois anos É um trabalho maravilhoso, né? Onde a gente tem essa proximidade com as crianças E também com o meio em que eles vivem E traz muita felicidade pra gente E tem alguma situação que tenha acontecido com vocês duas? Que chame a atenção dentro do ProERD? Alguma coisa que alguma criança disse? Alguma situação que aconteceu? Sim, como a gente tem uma proximidade grande com eles Eles confiam na gente, né? Então eles contam algumas coisas que acontecem até dentro da própria casa No momento, assim, que eu me recordo Até porque também é uma coisa pessoal, né? É bom a gente ir Sargento Campanaro, há quanto tempo você está nesse projeto do ProERD? Aproximadamente 15 anos 15 anos E nesses 15 anos, qual é a lembrança mais negativa e a mais positiva que você tem do projeto? Então, muitas lembranças positivas Assim, negativas algumas Como a Viviane mencionou, né? É bom, assim, a gente não citar Mas, assim, a maioria são positivas Hoje, só de ver o brilho nos olhinhos, né? Dos nossos alunos É extremamente gratificante Muito bom mesmo E quantos alunos são aqui em Pirapora do ProERD? Aproximadamente 350 alunos Na região, você tem uma ideia? Nessa área que o 20º Batalhão cobre através de vocês Quantas crianças estão envolvidas, mais ou menos? Então, nos 5 municípios, aproximadamente uns 5 mil alunos se formarão Quanto tempo dura esse curso que vocês dão para as crianças? É um trimestre Um trimestre letivo E aí vocês falam do que? São várias, várias aulas, né? Assim, o que nós estamos mais enfatizando É o modelo de tomada de decisão ProERD Que é um modelo que vai ajudá-los para o resto da vida Tá bom Muito obrigada, pessoal Primeiro torneio do aniversário da cidade O assunto é empreendedorismo E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto